Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. A gente confere agora a agenda do Cine 14 Bis pra essa semana. Segue em cartaz três grandes bilheterias com destaque para o filme Arranha Céu com o astro Dwayne Johnson, The Rock. Chega agora a Driesão com a agenda. Fala Vitor, fala o pessoal de casa que está acompanhando o Jornal TV Sul. É isto mesmo e continua o Homem-Formiga e a Vespa. Depois dos acontecimentos de Capitão América em Guerra Civil, Scotland precisa lidar com as consequências de suas escolhas como super-herói e também pai. Ainda esforçando-se para equilibrar a vida pessoal com suas responsabilidades como o Homem-Formiga. E ele é procurado por Hope Van Dyne e Dr. Hank Pym para uma nova missão urgente. Scott deve vestir o traje mais uma vez e aprender a lutar ao lado da Vespa quando o time se reunir para descobrir segredos do passado. O Homem-Formiga e a Vespa tem sessões às 20h para 5h da tarde. E também continua em cartaz Hotel Transylvania 3 Férias Monstruosas que é o novo filme da Sony Pictures Animation. Em Hotel Transylvania 3 Férias Monstruosas, a família de monstros favorita embarca em um cruzeiro monstruosamente luxuoso para que Draco possa tirar merecidas férias após tanto tempo oferecendo férias para todo mundo no hotel. Drácula e sua turma começam a aproveitar de todas as divertidíssimas atrações que o navio tem a oferecer. Desde o vôlei de monstros a excursões exóticas planejadas especialmente para todos colocarem o bronzeado lunar em dia. Mas as férias do sonho logo se transformam em um pesadelo quando Mavis percebe que Drácula está se apaixonando por Erika, a misteriosa capitã do navio que guarda um perigoso segredo que pode destruir completamente a vida de todos os monstros. Hotel Transylvania 3 Férias Monstruosas é dublado e tem sessões às 7h10 da noite. Will Sawyer, um veterano de guerra e ex-líder da operação de resgate do FBI que agora avalia a segurança de arranha-céus. Em missão na China, ele encontra o mais seguro e mais alto edifício do mundo em chamas e é culpado por isso. Will deve encontrar os responsáveis pelo incêndio, limpar seu nome e de alguma forma resgatar a sua família que está presa no interior do edifício, acima da linha de fogo. Arranha-céu Coragem Sem Limite é dublado e tem sessões às 9h15 da noite. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas da nossa agenda cultural e eu volto na próxima quinta-feira. Um abraço.